Gente, eu vou homenagear, encontrei essa perna dessa boneca aqui, ó, dá pra ver? Eu quero homenagear Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, do Brasil, tá? Foi a primeira bailarina negra do Brasil, do Teatro Municipal, tá? Então, fiz um colar bem enfeitado, tá? Pra eu botar no pescoço e eu pretendo também, né, fazer um outro tipo de homenagem também com esse colar. Vou pintar, vou botar algumas fotos dela aqui, lá pra onde que eu tô fazendo a atividade. Né, no Travessias, vou tentar falar com, se ele se interessa em homenagear ela, né? Que muitas pessoas, não sabem, né, a pessoa negra também gosta de balé. Tem pessoas bailarinas que é negra, né? E ela não é muito lembrada e quer ser lembrada. Essa era a perna de uma boneca, e ela era, essa boneca tinha isso, era, eu creio que era uma bailarina também, né? Mas era branca, eu printei de negra. Fiz esse fetil, tá passando? Né? Bonita, né? Dão seus comentários da minha arte, né? Feito em colar, né? Uma crânia, não sei falar direito, né? Bem decorado, né? Com o rocher, né? Dão seus comentários, que é muito importante pro meu canal, né? A arte sai da nossa imaginação. Dá uma curtida, um joia. E se quer que a cena dá as imagens da nossa bailarina negra, primeira. Que a gente não pode esquecer. Eu vou botar, a gente pode usar de várias formas, colar ali. Ficou bonito? Cultura. Ficou bonito, né? Ficou bonito. Obrigado.